Salvador Que a vitória ostenta em ter fim No braçã, sua pluma honra Salvador, capital mais gentil Os pecados, os jovens que perdem Seu uniforme, poderos erguem Condenor e bravura protegem Doas riquezas por quem me cumpriu Guarda forte e criosa da escada Que a vitória ostenta em ter fim No braçã, sua pluma honra Salvador, capital mais gentil Canto em seu desdobrar laboral Dez frontares com homens baixos Com amor estarás sempre pronta Pra afastar o óculos sombrio Guarda forte e criosa da escada Que a vitória ostenta em ter fim No braçã, sua pluma honra Salvador, capital mais gentil Os pecados, os jovens que estão a educar Pra evitar o teu povo arredir Traz no peito o respeito em essência No braçã, sua pluma honra No braçã, sua pluma honra Salvador, capital mais gentil No braçã, sua pluma honra O que a vitória o senhor E a vitória a sua pluma honra A vitória a sua pluma honra Do que o senhor Que o senhor